Olá a todos e todas, meu nome é Matheus, sou graduando em Direito da Universidade Federal de Berlândia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor Flávio, sou graduando também em Direito da Universidade Federal de Berlândia. Estamos aqui para a nossa primeira apresentação de trabalho, nossa primeira vez na sociedade reígo brasileira. Somos pesquisadores de um grupo orientado pelo professor Dr. José de Magalhães Campos Ambrósio. O grupo se chama Polemos, Conhecimento e Política, nós trabalhamos na linha política, imaginação e futuro, e estamos aqui, sobretudo, para aprender. Nosso trabalho se chama Hegel. O triunfo do sujeito de desempenho é o triunfo do Estado? Portanto, começamos. Introdução. Entre nós, vira e mexe, escuta-se os ecos de uma voz passada que nos alerta. Citamos. A filosofia é também seu tempo aprendido em pensamento. É ele, Hegel, montanhoso e altivo, e sobre o qual até hoje nos apoiamos para contemplar a realidade lá dos albores do crepúsculo. Porque é justamente aí, citamos, quando a filosofia pinta seu cinza sobre o cinza, que nos aparece o ideal frente ao real. Mas o voo da coruja de Minerva, com o que tem de majestoso, tem de fugaz. Logo cegamos com os mistérios da madrugada, e devemos, por isso, cultivar a paciência do conceito para desvendá-los. O fim da história é todo dia, nos adverte sempre nosso orientador José de Magalhães. E é como se esse fosse mais um chamado que se renova, quer seja para os cidadãos, para os juristas, para todos que cultivam no seu interior o infinito, mas especialmente para os pensadores macro, isto é, os filósofos. Se Hegel assistiu e pôde apreender o Estado, de direito, em conceito, do qual somos eternos herdeiros, então o que fazer com o tempo presente? Temos inúmeros indícios de que aquele Estado sobre o qual Hegel se debruçara já não é mais o mesmo. Menos porque, de lá para cá, mudanças ocidentais tenham ocorrido. Mais porque mudanças essenciais parecem se projetar no horizonte. Crise da soberania, judicialização da política, neoliberalismo, entre tantos. Dentre os inúmeros pensadores que vêm nos alertar para o que nos acomete, elegemos a potente filosofia de Byung-Chun Han, filósofo sul-coreano que leciona em Berlim. Sobretudo porque ele apreende um movimento do espírito que vem a fechar-se no sujeito, no sujeito de desempenho, senhor e escravo de si mesmo, ou, como ele gosta, um legítimo empreendedor de si mesmo. Isso ocorre enquanto a política, motou o Estado, esquiva-se das grandes ações. Os políticos, aqui os partidos e tudo aquilo que dá vida ao Estado, tornam-se, citamos, capangas complacentes do sistema. Eles reparam onde o sistema faz, isto é, na bela aparência da falta de alternativas. Como, portanto, podemos explicar esse presente que nos apresenta? Qual o fio condutor que nos leva do Estado ao sujeito de desempenho? É o triunfo desse sujeito de desempenho? E o triunfo do sujeito de desempenho é o triunfo do Estado? Parte 2. O triunfo do Estado. Nossa trama começa por aí, onde justamente a história dos homens se inicia. Certamente, não queremos com isso defender que toda a consciência que já vagou nesse mundo não teve seus momentos de elucubração, no qual ela negava a fixidez do que via e refletia-se, mesma, com a consciência de si. Primeiro como lei, depois como vida. A vida é mais, nos ensinou outro grande professor, Raoni Bioshoff. Isso porque a vida não pode ser uma só vida, mas é sempre um entrechoque de vidas. Hegel, então, no seu parágrafo 431 da Escopédia, anuncia é uma luta, pois eu não posso me saber no outro como a mim mesmo, enquanto o outro é para mim um outro ser aí imediato. Por isso, sou dirigido para a supraassunção dessa sua imediatez. Igualmente, eu não posso ser reconhecido como algo imediato, mas só enquanto o supraassumo em mim mesmo a imediatez, e assim dou um ser aí a minha liberdade. A consciência de si, que antes era só desejo, com a resistência que lhe foi imposta, sabe agora, retrospectivamente, que era livre. Mas, para nós, sabemos que aquela liberdade, liberdade do desejo, não será a mesma liberdade, porque a marca da negação não se deixa lavar, afinal, com água. Mesmo quando dessa luta saem um senhor e um escravo. Afinal, mesmo que dessa relação desigual o senhor seja o único que tenha a sua liberdade reconhecida, trata-se de uma liberdade que, pouco a pouco, revela-se dependência, citamos Hegel, pois, no meio da satisfação do senhorio, isto é, o escravo, deve igualmente conservar-se em sua vida. Fecha aspas. Ao final desse itinerário, as consciências de si elevaram-se à razão. Ou seja, as consciências de si, citando Hegel, elevaram-se assim, pela supraassunção de sua singularidade particular desigual, a consciência de sua universalidade real, de sua liberdade que compete a todos. E, por isso, a intuição de sua identidade determinada de um com o outro. Fecha aspas. Hegel aqui está longe de defender que chegamos ao patamar de uma absoluta igualdade. Ao contrário. Quando o filósofo afirma que chegamos, citamos Hegel novamente, que chegamos à forma da consciência da substância de toda espiritualidade essencial da família, da pátria, do Estado, etc., ou a um começar dos Estados, Hegel novamente, ele que pensa dialeticamente, estava lúcido que a vontade do senhor e a obediência do escravo se conservam todos nós com a diferença, muito bem apresentada na dialética do espírito teórico e prático, de que nossa vontade senhorial deve conservar a disciplina do escravo num plano intersubjetivo, no nosso, no cogitamos, na razão. O fundamento do mundo se destaca da particularidade da vontade, elevando seu pensamento como a racionalidade do etos para nos valendo de Lima Vaz, do costume, ao qual todos estão mediados. Aí está o início do Geist, o início da história dos homens, a saber, na obediência devida à ideologia, na disciplina do homem pela razão, a qual toda vontade particular, renovada, que é no elemento antropológico das necessidades particulares, nas coisas naturais que são para a consciência, na relação das vontades particulares, se reportam e, portanto, se esforçam em se universalizar para se justificar e se legitimar. Também vamos citar do Hegel logo agora. Chegamos, como Kénima Vaz, às manifestações do senhor e escravo no sistema, ou na filosofia do direito, onde senhor e escravo, com uma vontade de a lei, se articulam, eles mesmos, em momentos históricos, até seu momento de chegada no Estado. Primeiro, passam no direito abstrato, mundo formado à tolerância, até seu momento, até um segundo momento, que busca seu conteúdo universal nos rincões da moralidade, mas que só se efetivará quando se lançar e se expandir na vida ética. O terceiro momento, cuja culmeada, segundo Lima Vaz, citamos, tem sua forma mais alta na existência política como esfera do consenso plenamente racional, que é o objeto da teoria do Estado. A história da cultura, aqui como a história do espírito, rumo ao Estado revolucionário francês, cuja pretensão universal se espairou por todo o Ocidente, chegando ao Brasil, com a Constituição de Império de 1824, citamos José Luís Bóes Zorda, mais longeva e de maior impacto por tanto para a formação de nossas instituições, deve ser muito bem compreendida com o fio condutor, isto é, para usarmos Lima Vaz, na rememoração histórica e nessa cidade dialética, que nos trouxe ao, até então, o modelo mais efetivo da dialética do reconhecimento, construída duras batalhas, que, antes de tudo, ocuparam o cenário intelectual ou, como quer Lima Vaz, o caminho para a ciência, para nos valermos mais uma vez dele, Lima Vaz. O intelectual nunca teve maior relevância no papel político do mundo, como sobre toda essa epopeia que se deságua no Estado de Direito. Isso porque o avançado nessa trama dialética, que nunca somente se nega, mas se eleva e se conserva, precisou lidar com toda a história que lhe antecedeu e com os novos pensamentos, que, contra ela, se romperam, obedando tanto mais possível os outros pensamentos no seu. Aqueles que atingiram essa consciência, como muito cedo fez Maquiavel, por exemplo, rompendo com a fixidez moralista e projetando-se politicamente ao mundo, foram os grandes inauguradores do Estado moderno, mas, mas, que ainda precisavam articular a sua existência, sua existência do Estado, efetiva no mundo. Com efeito, a grandeza do pensamento político de Maquiavel, que, ao supraassumir tanto o constitucionalismo escolástico italiano, como o moralismo humanista do vir virtus, atingiu um pensamento efetivamente político, ecoou por toda a formação do Estado moderno, como nos aponta o clássico de Quentin Skinner, As Fundações do Pensamento Político Moderno. O Estado não será justamente aí, quando a política acende ao patamar do ethos, rebaixando toda a dominação moralista, esteja ela no vir virtuoso humanista ou na voluntas pura de Deus dos luteranos e calvinistas. O terreno que sustenta o Estado é o caminhar nos rumos da abertura dialética da razão de Estado, ou nos rumos da tradição construída da supraassumissão de Deus Pai e Deus Filho no Espírito Santo da Contra-Reforma. E que, por fim, é nos rumos do constitucionalismo liberal francês, que, a despeito do temor que o nome pode provocar em alguns, foi profundamente compreendido, retrospectivamente, pelo filósofo da escola francesa do político, Claude Lefort, quando diz, tocando também no tema da sociedade civil que, citamos Lefort, se, por fim, evocando o Estado liberal, sonhamos com a época na qual se encontra efetivamente instituído o direito de cada um à participação dos assuntos públicos pelo intermédio do sufragio universal, na qual, por outro lado, a liberdade de opinião combina-se com a liberdade de associação para os trabalhadores e com o direito de greve, fenômenos que nos parecem terem se tornado indissociáveis do sistema democrático, admitamos, então, que tal modelo só se impôs pela conjunção da força do grande número com o princípio de direito. Em outras palavras, Estado liberal não pode ser simplesmente concebido como um Estado cuja função teria sido de garantir os direitos dos indivíduos e dos cidadãos, deixando a sociedade civil uma plena autonomia. Há um só tempo, o Estado distinto da sociedade civil é moldado por ela e molda-a. Mas, no fundo, isso tudo é o que quis dizer Hegel, quando proclama, no parágrafo 537 de sua enciclopédia, reportando-se conceitualmente a toda trama de seu tempo que assistia desaguar triunfante no Estado, que, citamos Hegel, A essência do Estado é universal em si e para si, o racional da vontade. Mas, enquanto é sabendo-se e atuando, é pura e simplesmente subjetividade, enquanto a efetividade é um só indivíduo. Sua obra, em geral, consiste em relação ao extremo da singularidade, enquanto é a massa dos indivíduos, na dupla tarefa a, de uma parte, conservá-lo como pessoas e, assim, fazer do direito uma efetividade necessária, e, em seguida, promover o seu bem, do qual cada um toma, primeiro, cuidado por si mesmo, mas que tem um lado absolutamente universal de proteger a família e a sociedade civil, de, mais, de outra parte, reconduzir os dois, direito e bem, assim como toda disposição e atividade do singular, enquanto se esforça por ser um centro para si mesmo, a vida da substância universal, e, nesse sentido, como livre potência, causar prejuízo às esferas subordinadas a ela e conservá-las em imanência substancial. 2.1. O sujeito do Estado ou Estadista O Estado de Direito, uma das grandes obras-primas do Ocidente, como vimos, possui uma formação complexa. Para além de um tautológico positivismo jurídico ou de um abstrato de justaturalismo, o Estado é, antes de tudo, cultura e política, ou a cultura que alberga a política que edifica a cultura. Não podemos, em córdia alguma, abstrair do Estado toda a política que o conforma, isto é, o conflito de toda aquela pléiode de momentos que o Espírito pacientemente percorreu, e que o parágrafo 537, com tanta clareza, nos apresenta, Hegel, ao longo de um fio condutor dialético que nunca será suprimido, mas negado, conservar-se-á e elevar-se-á, referimos à consciência, que é a consciência de si, que é a consciência de si universal, manifestando-se em direito abstrato, que reverde-se à moralidade, atingindo a família nas suas dinâmicas da sociedade civil, para a consolidação definitiva da sua lei no Estado. O movimento contrário, a saber, o Estado ou a consciência, é exatamente o que se espera de todo sujeito sovado nessa mais fina flor da arquitetura política jurídica. Nenhum sujeito deseja como antes, nenhum sujeito negocia como antes, nenhum sujeito firma suas convicções como antes. Ao contrário, todos estão pactuados com o Estado, e tudo isso, portanto, está levado à mais assombrosa racionalidade, que é conflito. Os sujeitos do Estado e os melhores estadistas pensam, sabendo que os outros também pensam. O mundo está repleto desses sujeitos, que, atingindo uma elevada consciência, tornaram-se gloriosos estadistas. No Estado, no Império do Brasil, dentre muitos, podemos ressaltar Joaquim Nabuco, que deixou o povo brasileiro preciosas lições de Estado. Nabuco, um dos grandes nomes do abolicionismo, estava convicto de que sua luta deveria arrumar-se a tomar as rédeas do poder do Estado, enriquecendo o Brasil na supra-assunção do Estado com o abolicionismo. Assume isso, por exemplo, em diversas passagens do seu abolicionismo. Citamos uma aqui. Sim, está ganha, seja a luta abolicionista, mas perante a opinião pública, dispersa, apática, intangível, não perante o parlamento e o governo, órgãos concretos da opinião. Isto é, resumindo-me, perante jurisdições virtuais, abstrações políticas, forças que, ainda no seio do possível, simpatias generosas e impotentes, não perante o único tribunal que pode executar a certeza da liberdade da raça negra, isto é, a nação brasileira constituída. Essa palavra é importante. Nabuco e os demais abolicionistas, porque grandes estadistas, sabiam que o poder só se conquista onde ele, e esse poder, é o maior e mais concreto, elevando-o à unidade da vontade do Estado, o qual, abegando todas as forças do Brasil, era o alvo do abolicionismo, que, para nele penetrar, aspirava-se ser um partido político. A sua pressunção do Estado seguia, portanto, a subversão do poder escravocrata, que, por sua vez, era um poder com bases econômicas fortes, terra, capital e trabalho de Nabuco. O abolicionismo deveria, portanto, reestruturar a Constituição do Brasil no sentido fino, totalizante e substancial, que Ferdinand Lassari, hegelianamente, haveria de incluir no debate constitucionalista mundial com a expressão fatores reais de poder. A ideologia abolicionista, para desfazer seus projetos políticos, portanto, precisava esforçar-se em negar a ideologia escravista dos conservadores, apresentando um pensamento extenso, o bastante, para, valendo-se de sua popularidade, voltá-la a favor de sua causa. Citamos Nabuco. Isso mesmo caracteriza a diferença entre o abolicionismo e os dois partidos constitucionais. O poder destes é praticamente o poder da escravidão toda, como instituição privada e como instituição política. O daquele é o poder tão somente das forças que começam a rebelar-se contra semelhante monopólio, da terra, do capital e do trabalho, que faz a escravidão um Estado no Estado cem vezes mais forte do que a própria nação. Poderíamos continuar citando estadistas, exemplares na história, que souberam lidar com o poder e o direito a seu favor, graças a essa percepção fantástica que sempre há de nos brindar com lampejos de consciência emblemáticos daquilo que a coruja de Minerva já havia aprendido em conceito. Vladimir Lenin, por exemplo, só pode alcançar a Revolução Russa, de 1917, porque teve a inteligência política de albergar não apenas as limitações de sua época no seu programa político, mas de fazê-lo para alcançar as rédeas do Estado, conduzindo à vontade nacional a unidade do direito. Há quanto tempo nós somos agraciados com figuras desse escalão? É um problema ser enfrentado por este trabalho, como se pretende fazer isso. Essa noite do espírito, ou melhor dizendo, esse eterno clarão, porque positivo demais, funciona como uma espécie de abre-alas que anuncia a chegada, ou triunfo, do sujeito de desempenho. Parte 3 O Triunfo do Sujeito de Desempenho Começamos com No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, versículo 1, capítulo 1 A sociedade de desempenho elegeu seu verbo, Yes, we can, e fez do sujeito Deus de si mesmo. O filósofo de Oxurranos apresenta que, contra uma sociedade disciplinar como Foucault, emergiu-se o poder ilimitado, enquanto o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. Aqui citamos Bill Churran. Nela, o sujeito de desempenho almeja a liberdade hiperpositiva, mas, ao mesmo tempo, estéreo, porque, separado do político, o locus do poder. Se, como nos ensina Joaquim Carlos Salgado, a história do pensamento ocidental é um embate entre a liberdade e o poder, tanto a história da liberdade quanto a história do poder, portanto, dependem do conhecimento e do reconhecimento que cada uma carrega para a distinção da outra. Propriamente aqui, na história do ocidente, é na forma da constituição democrática contemporânea que temos uma organização do poder e uma ordenação da liberdade. Poder e liberdade não nos parecem antagônicos, inférteis, mas sim dialéticos, com uma história de luta e superação, seja com o poder político, seja com o Estado democrático de direito. Agora citamos uma passagem de Foucault usada por Hahn. Poder e liberdade não se contrapõem, portanto, em uma relação de exclusão, onde o poder exercido desaparece a liberdade, mas ficam no interior de um jogo muito mais complexo. Nesse jogo, a liberdade aparece plenamente como a condição de existência do poder. No percurso de nossa história, a jornalista Naomi Klein nos relata que, por exemplo, quando na África do Sul exaltou-se a liberdade com o fim do Apartheid, sem se assegurar o poder, o destino se concretizou em uma liberdade pobre, vazia de vontade determinante. O Congresso Nacional Africano, CNA, calcado na Carta da Liberdade, governou com um poder castrado, infértil institucionalmente. Isso nos parece dizer que as causas materiais eficientes do poder estivessem em outro locus, mas não nas mãos daqueles que detinham o Estado. Klein nos conta que havia até mesmo uma pergunta dentro da equipe do gabinete do CNA, ainda no governo de Nelson Mandela. Ei, nós temos o Estado, onde está o poder? Enfim, a jornalista conclui que aquilo que pareceu o triunfo de qualquer coisa, menos de uma África do Sul potencializadora de uma nação igual para negros e brancos. Quando o novo governo tentou tornar tangíveis os sonhos da Carta da Liberdade, descobriu que o poder estava em outro lugar. É justamente essa liberdade vazia que se aproxima do desejo de libertação do sujeito de desempenho. Bill Chohan nos mostra que na sociedade do cansaço, a superprodutividade impõe a constante auto-vigilância de um ser que deve ser permanentemente útil. Na ânsia de ser o empresário de si mesmo, senhor e escravo se concentram no sujeito de desempenho. Nas palavras de Han, o sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Mas o senhor que não detém o domínio de sua vontade não será um mero escravo que se chama de senhor? Ao passo que o sujeito de desempenho não está subordinado ao outro, seu senhor é si mesmo a quem está constantemente submisso. Eis o resultado. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e a ação coincidam. Estamos Han aqui e continuamos com ele. Na lógica do poder, assim nos ensina Bill Chohan. Normalmente se entende por poder a seguinte relação causal. O poder do ego é a causa que gera no alter contra a sua vontade de um determinado comportamento. Se poder também é a possibilidade do vencedor continuar não derrotado, a continuidade do self, o sujeito de desempenho carrega um vencedor derrotado, depressivo e esgotado. Pierre Bourdieu assim diz, uma ordem é um ato mágico. Isso para explicar a possibilidade do poderoso agir mesmo à distância sobre a submissa. Qualquer senhor escravo, quando, ou melhor, quando senhor escravo coincidem em um único sujeito, no entanto, a distância é zero. Não há poder, apenas submissão iludida. Mais do que a neutralização da vontade, a esterilização da liberdade será sinal de poder quando aquele que é refém da subordinação passe a desejar justamente o que o poderoso queira. Essa liberdade sob cabresto, manipulada por outra vontade, é efeito daquilo que Bourdieu chamou de poder simbólico. Citamos aqui Bourdieu, esse poder que se exerce de maneira tão invisível que até nos esquecemos de sua existência e que aqueles que o sofrem são os primeiros a ignorar sua existência, já que ele só se exerce por se ignorar sua existência. Pierre Bourdieu, em sua Cisciologia que nos condena a perguntar sempre qual o interesse que existe em fazer isso, também nos adverte que, sendo as relações de força inseparavelmente relações de sentido e de comunicação, o dominado também é alguém que conhece e reconhece. Para Biu Churran, poder é diretamente vinculado à possibilidade de criar significância e manipular os sentidos. Aqui uma passagem de Biu Churran. O poder gera significância na medida em que forma um horizonte de sentido a partir do qual as coisas são interpretadas. Só em vista do poder elas se tornam significativas. Só em vista do poder obtém um sentido. Nossa caminhada de investigação até aqui é no sentido de descortinar quais os interesses e quais os sistemas simbólicos dentro da dialética entre poder e liberdade que formam e circundam a constituição do sujeito de desempenho. Bourdieu nos indica que para compreender os sistemas simbólicos há que compreender os sistemas de agentes que lutam a propósito dos sistemas simbólicos. O que citamos, Bourdieu? Se admitirmos que tanto a construção do Estado quanto, por consequência, a realidade do Estado são um produto de agentes sociais situados no espaço social, questionamos então qual é a realidade do Estado produto do sujeito de desempenho? Seu triunfo será o triunfo do Estado? O filósofo do direito José Luiz Borges Horta nos lembra que para Hegel o Estado é a realização da liberdade concreta. Ora, mas se o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho nas palavras de Bill Churran perguntamos então como reagirá triunfará a realidade cultural do Estado diante dessa liberdade paradoxal? Como nos ensina Bill Churran os magistrados e os juristas são pessoas que têm a ver com o Estado e que para fazer triunfar seus interesses devem fazer triunfar o Estado. Pois então se o interesse do sujeito de desempenho é apenas ser senhor de si mesmo sem se preocupar com o poder político e com a vivência da comunidade não haverá realização da liberdade concreta se não da liberdade capenga refém da imposição de um dever que parte do próprio ser. Caminhamos agora para as conclusões. O triunfo do sujeito de desempenho é o triunfo do Estado poético? Nos confins das sociedades do cansaço o triunfo do sujeito de desempenho é uma consequência de um Estado poético. No Estado poético a técnica e a burocracia ocupam o lugar do político. O argumento técnico passa a ser o mais consagrado dentro do Estado impedindo a imaginação política e aberturas alternativas. Por sua vez o sujeito de desempenho caminha no mesmo sentido dessa maximização da produção da melhor técnica esquecendo-se do papel formador e conformador que a política carrega para o social. Aqui citamos com total sujeição do político e do jurídico em nome do corpus econômico e da sociedade civil nas palavras de Joaquim Carlos Salgado. Novamente com Joaquim Carlos Salgado ele assim nos ensina no Estado poético o produto do fazer é o econômico que nenhum compromisso tem com o ético e procura com a aparência de cientificidade subjugar o político o jurídico e o social. Não é ético porque seu fazer não se dirige a realizar os direitos sociais. Evidentemente se o Estado realiza direitos sociais esse fazer é ético. Outra grandiosa lição é dada por José Luiz Borges Horta o Estado liberal de direito é a reação do apolíneo com a formalização das liberdades e o cerceamento do poder. O Estado social é o retorno do dionisíaco e por vezes barrocamente contraditório no poder ora mais ora menos embriagado de si. O Estado poético não nos parece portanto capaz de realizar nem a liberdade concreta tampouco dialeticamente o poder político. Não é nem apolíneo muito menos dionisíaco é Borges Horta quem nos ensina. Pensamos no espírito dionisíaco como força viva e no espírito apolíneo como razão medida ordem equilíbrio. Não é dionisíaco porque o sujeito de desempenho é não vivo é ausência de potência criativa é a perda da humanidade enquanto senhorio de sua vontade construtora do real. Sua vida é desmuda. Aqui nas palavras de Bill Churran se a sociedade pós-moderna do desempenho reduz a todos nós como vida desnuda então não apenas as pessoas que estão à margem da sociedade ou as pessoas em situações excepcionais portanto não apenas os excluídos mas todos nós indistintamente somos homens sacri todavia eles têm a especificidade de não serem absolutamente passíveis de serem mortos mas de serem absolutamente não passíveis de serem mortos são como que mortos vivos aqui a palavra sacer não significa amaldiçoado mas sagrado ora a própria vida desnuda despida e sagrada de modo que deve ser conservada a qualquer preço igualmente não pode ser razão ou equilíbrio porque é o excesso é a hiper atenção desfocada é a hiper produtividade cansada o sujeito de desempenho não é capaz de mediatizar a política para a construção de seu futuro no imediato dentro do corpus político a cultura política demanda tempo e atenção profunda mas o sujeito de desempenho carrega dentro de si seu carrasco seu vigia deles se torna vítima o ponto determinante é que este sujeito se explora com a ilusão de que é sozinho o senhor de seu destino abrindo mão da família da sociedade civil do estado da vivência do político no hoje da história se o triunfo do sujeito de desempenho for o triunfo do estado este último será o estado poético como apontado por salgado porque traz para a esfera do sujeito o imperativo de um dever que não é político mas sim de autoexploração pela ilusão técnica é assim que o estado poético tem como natureza a alienação do poder da esfera do político para a ordem burotecnocrata sendo que essa passagem se dá pela consagração social de um vocabulário de maximização do desempenho e redução do tempo livre vocabulário este que influenciará na construção dos sentidos e significados historicamente localizados que servirão para a legitimação da ação política no real voltemos a Quentin Skinner para relembrarmos que é evidente que a natureza e os limites do vocabulário normativo disponível em qualquer época dada também contribuirão para determinar as vias pelas quais certas questões em particular virão a ser identificadas e discutidas o dilema desse triunfo é que o técnico e o desempenho com sua hiperprodutividade reduzem a dimensão e a semântica do político dentro do social o político permite enquanto a técnica limita a África do Sul pós-apartheid tornou toda sua potência política em subordinação à técnica neoliberal e limitou assim a realização dos projetos da Carta da Liberdade o sujeito de desempenho é mais uma consequência da tecniquização do mundo ocidental enquanto vocabulário conformador do universo político porém cabe ao político englobar a técnica exercendo-a enquanto instrumento para a construção do futuro e não como exercício do poder trata-se de resgatar o senhorio do destino e de desacorrentar o escravo de um presente sufocante imediatista e paralisante terminamos então com outra lição dada por José Luiz Borges Horta não há nenhum modo de o triunfar sobre o caos se não a conjugação de esforços na construção do Estado da plenitude humana Hegel espera agora do movimento da história a realização do desejo humano de liberdade obrigado gente muito obrigado mas e Abertura